Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje saímos falando mais uma vez como de costume sobre o PES 2019 Bom galera, hoje eu vou trazer algumas informações sobre o MyClub Falaremos também um pouquinho sobre a DLC 4.0 Eu também tirei algumas dúvidas que vocês perguntaram bastante nesses últimos vídeos Que eu vou utilizar nesse vídeo pra estar esclarecendo a todos vocês Então o vídeo de hoje tá bem legal, fica até o final do vídeo também já deixa o seu like E também se inscreve no canal pra não perder as próximas novidades de PES 2019 e PES 2020 E bora lá começar Bom galera, no vídeo de hoje vai ser bem interessante Falarei aí pra vocês algumas campanhas do MyClub que quem não sabe O Kanami esteve sim dando algumas paradas nesse começo de ano E não lançou muitas campanhas sobre os jogadores em destaque, sobre os player selections E agora sim estamos voltando com força máxima Eu vou mostrar pra vocês quais são essas campanhas que foram liberadas hoje, quinta-feira pra todos nós Também vou falar pra vocês algumas dúvidas relacionadas ao Brasileirão E vou também confirmar algumas informações sobre a DLC 4.0 Então fica ligado galera Vamos começar citando pra vocês os jogadores em destaque dessa semana E eu gostei pra caramba dos jogadores que eles colocaram em destaque Temos muitos jogadores bolas pretas e jogadores de qualidade galera Dando destaque para Suárez, Cavani e De Gea Eles estão com overs sensacionais, tiveram uma boa alavancada Principalmente o Suárez e o Cavani Então realmente vale muito a pena vocês tentarem tirar sem algum desses jogadores Que realmente essa semana a Konami caprichou de vez E também outra campanha dessa semana galera No MyClub traz uma campanha com os mágicos do PES 2019 Eles, mano, eles disponibilizaram que pra eles, na opinião deles São jogadores que fazem magia dentro de campo Que fazem coisas fora do normal Se é que vocês me entendem né galera E isso no conceito deles liberaram os jogadores como Hummels, Filipe Coutinho, Messi, Griezmann E até o goleiro Oblak que estão nessa campanha Então é realmente muito interessante Eu acho assim que no final de vida de PES Às vezes acabam ficando meio sem ideia E inventam algumas campanhas que não fazem muito sentido Mas, estamos aí com o Magic Moments Star Ou seja, estrelas dos momentos mágicos Então realmente, muitos jogadores bons Estamos liberados nessas lendas E vocês tem que aproveitar que durante essa semana toda Eles estarão disponíveis pra vocês tentarem se tirar no MyClub Bom galera, agora eu também vou falar pra vocês Uma coisa que é muito interessante Não só pra quem joga MyClub Mas sim pra todo mundo que joga PES em geral Porque nessa semana teremos o Clube Selection E nessa semana o Clube Selection traz jogadores do Sporting Que já foi, que já é sem parceiro Inclusive já tem o seu estádio desde o lançamento do jogo E também teremos jogadores do Porto e do Benfica Ou seja, das três equipes que na minha opinião São as principais equipes de Portugal E então galera, o que isso significa? Que na minha opinião já é um forte indicativo De que futuramente teremos o Porto e o Benfica Também como parceiros da Konami O Sporting já é, inclusive já tem o seu estádio José Alvalade presente no jogo E tem muitos indícios sim que demonstram Que o estádio do Porto e do Benfica Estará se enxergando futuramente ainda nesses PES 2019 Vou esclarecer aqui pra vocês rapidinho galera Um resumo pra quem não viu meus vídeos anteriores Porque ao fazer um Clube Selection do Porto e do Benfica A Konami sim costuma utilizar a imagem de fundo dos estádios das equipes E eles só utilizam os estádios reais das equipes Quando eles simplesmente tem o direito de imagem desse estádio E quando eles fizeram sim o Clube Selection dessas duas equipes Eles simplesmente utilizaram a imagem real dos dois estádios dessas duas equipes Então tudo isso demonstra que a Konami sim tem o direito do estádio E quem sabe futuramente eles estarão se incluindo ainda na DLC 5.0 eu acredito E logo esse Clube Selection com essas três equipes As três principais equipes portuguesas Pra mim já é mais um indicativo de que futuramente eles anunciarão sim essa parceria com essas duas equipes Que são duas grandes equipes E vai ser sensacional ter os dois belos estádios licenciados e presentes dentro da franquia Bom galera agora eu vou falar pra vocês que na DLC 4.0 teremos novos Legends Isso sempre acontece então já não é surpresa pra ninguém Mas estavam rolando muitos rumores A maioria das pessoas estavam falando que quem sabe poderíamos ter Legends do Palmeiras Sim na última DLC tivemos Legends do São Paulo Com a inclusão também do Denilson Show Que querendo ou não jogou bastante tempo no São Paulo E muitas pessoas sim citaram que seria do Palmeiras dessa vez Ou seja mais uma campanha com mais algum time brasileiro E muitas pessoas também citaram que chegaria o José Roberto Porque eu já falei isso no vídeo passado também São o Marcos, a Demir da Guia e de Mundo E então realmente estava um rumor muito forte de que teríamos a campanha de Legends do Palmeiras Nesta DLC 4.0 Mas nesse último dia galera só a informação de que apesar de não ser confirmada pelo que parece É realmente o que vai acontecer e vai acabar se concretizando nos próximos dias Ou seja na DLC 4.0 muito provavelmente teremos os Legends do Arsenal Sim galera, grande equipe inglesa que tem forte parceria com a Konami E também tem muitos jogadores lendários que passaram por essa equipe Ou seja, muito provavelmente já nos próximos dias ou já na próxima semana né galera Pode sim sair a confirmação E as primeiras confirmações da DLC 4.0 que devem sair basicamente dia 14 de fevereiro para todos nós Não foi confirmado esse dia, mas a Konami se confirmou que sairá no mês de fevereiro Para ser mais específico eles disseram que sairá no meio do mês de fevereiro Levando em consideração que todas essas atualizações que costumam sair nas quintas-feiras Muito provavelmente será exatamente no dia 14 de fevereiro que essa atualização estará chegando para todos nós Mas bom galera, infelizmente né, para algumas pessoas, felizmente para as outras E teremos sim muito provavelmente, vamos dizer que 80% de chance de se concretizar E acabar sem chegando os Legends do Arsenal Isso é bem legal porque o Arsenal teve diversos jogadores importantes que marcaram o nome na sua equipe E uma pergunta que eu recebo muito galera, é que se esta DLC 4.0 irá sim corrigir os jogadores fakes que temos atualmente no Brasileirão Bom, ainda temos muitas equipes com muitos jogadores fakes Até equipes muito populares aqui no nosso campeonato que estão praticamente completamente genéricas Que é o caso do Grêmio por exemplo Muitas pessoas estão pedindo a inclusão de diversos jogadores Inclusive Luan, Everton, que são jogadores que estão jogando pra caramba e atualmente não estão presentes no jogo Que seria um ótimo reforço para vocês contratarem na sua Master League por exemplo Mas bom galera, infelizmente eu ainda não tenho uma confirmação quanto a isso É uma pergunta que eu recebo frequentemente E eu achei sim já legal eu esclarecer para todos vocês Eles não costumam divulgar esse tipo de coisa Porque muitas coisas implicam nesse tipo de negociação Ou seja, eles vão sim negociando com cada jogador em especifico E normalmente a maioria das equipes que são completamente genéricas É porque a maioria dos jogadores optaram por não estar presente no jogo E eles acham de sim de um grande desperdício Incluir apenas um ou dois jogadores licenciados com todo o resto genérico Como é o caso do Grêmio por exemplo Que tem atualmente o Pedro Jeromel licenciado Mas ele não se encontra na equipe do Grêmio Porque a equipe do Grêmio está completamente genérica Se vocês forem procurar ele presente no seu jogo Ele só está presente na Seleção Brasileira e não no Grêmio Então infelizmente galera, eu não posso trazer a confirmação para vocês Mas pelo que me parece, eu colhi algumas informações na internet A Konami sim está fazendo o possível Para tentar licenciar o maior número de jogadores do Campeonato Brasileiro possível Então eu acredito sim que ainda nessa DLC 4.0 Teremos um grande número de jogadores que deixarão sim de ser genéricos Mas infelizmente eu não posso confirmar para vocês em específico quais são esses jogadores Mas pode ter certeza que a Konami já está em negociações com todos eles E quem sabe sim na DLC 4.0 muitas equipes podem sim deixar de ser genéricas Eles disseram sim que quando lançou o PES 2019 por exemplo 80% do jogo e do Campeonato Brasileiro era completamente licenciado E até o final de vida do PES 2019 eles disseram sim que eles iriam sim correr atrás E quem sabe sim teríamos basicamente 95% do jogo e do Campeonato Brasileiro completamente licenciado Ou seja, 95% dos jogadores licenciados Isso é o que devemos esperar nas próximas semanas A confirmação de qual equipe sim deve deixar de ser genérica ainda nessa próxima DLC Mas eu diria para vocês que o Grêmio sim, só por eles incluírem o Jeromel Eu acredito sim que eles estão dando grande atenção para o Grêmio E quem sabe sim o Grêmio pode sim deixar de ser genérico Ou ter quem sabe a maioria de seus jogadores inclusos E também galera, eu vou aproveitar agora o gancho para esclarecer a dúvida que a maioria tem E todo vídeo eu estou recebendo essa pergunta Todo vídeo as pessoas estão comentando isso É quanto aos times que subiram para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro Eles serão ou não atualizados? Bom galera, para quem joga PES há um bom tempo já sabe sim responder essa pergunta Porque simplesmente eles só costumam fazer isso na outra temporada Porque como vocês sabem, esses jogos costumam ser lançados no final do ano Ou seja lá para setembro, outubro Porque é a época em que os campeonatos europeus estão começando Porque quem não sabe, o Campeonato Brasileiro começa no começo do ano e se encerra no final Mas os campeonatos europeus simplesmente começam no meio do ano e acabam sim no meio do outro ano Então é por isso que sim que eles optam por lançar os jogos nessa época E do Campeonato Brasileiro, por exemplo, eles não costumam atualizar essas equipes que sobem para a primeira divisão Ainda no mesmo título do jogo, ou seja, ainda nesse PES 2019 Então muito provavelmente seguiram a mesma coisa que aconteceu nos outros anos Só teremos essa inclusão e essa atualização das equipes que realmente subiram para a série A Ou seja, o Fortaleza, CSA, entre outras equipes Muito provavelmente só teremos essa inclusão realmente só no PES 2020 Galera, no PES 2019 deve continuar do mesmo jeito Mas caso você tenha visto sim algum youtuber fazendo uma gameplay com essas equipes já inclusas Para assistir um jogo dele, pode ter certeza que foi algum tipo de patch ou option file Porque a Konami não fará isso ainda nesse PES 2019 E outra coisa que eu tenho que confirmar para vocês, galera É que nessa DLC 4.0 teremos a atualização de muitos uniformes Isso tem todo ano Mas o que me surpreendeu, galera, é que teremos a atualização da maioria dos uniformes do Campeonato Brasileiro E muitas pessoas estão dizendo sim Que teremos principalmente a inclusão de novos uniformes alternativos E também a transformação do uniforme do Palmeiras Que quem não sabe, eles mudaram sim da Adidas para a Puma Ou seja, tem uma nova distribuidora de uniformes E o uniforme deles, os três uniformes, foram completamente refeitos E teremos sim a confirmação por base do Twitter oficial da Konami Ao eles contratarem o Ricardo Goulart Eles já mostraram sim a imagem de divulgação com o novo uniforme do Palmeiras Então isso já pode ser certeza que já é confirmado Teremos os novos uniformes do Palmeiras chegando na DLC 4.0, galera Ou seja, os belos uniformes que a Puma produziu Mas tem rumores de que muitas outras equipes também podem ter os seus uniformes inclusos Como é o caso do Atlético Paranaense Que fez uma mudança radical, mudou tudo na sua equipe Mudou o seu escudo e os seus uniformes Muitas pessoas estão dizendo que esses uniformes também chegarão na DLC 4.0 Eu pelo menos não acredito nessa possibilidade Acho sim que eles deram essa grande atenção para o Palmeiras Por realmente serem uma equipe parceira E incluirão sim os seus uniformes novos da Puma Para eles também terem um forte parceria e um forte vínculo com a Puma Então realmente os uniformes do Palmeiras até o momento Foi os únicos que já foram confirmados chegar na DLC 4.0 E bom galera, agora eu vou aproveitar também para falar mais uma coisa Que a galera vem ficando muito em dúvida nesses últimos dias Porque simplesmente a Konami publicou tempo atrás Confirmando sim que teríamos uma nova liga sul-americana presente no jogo O próprio André Bonsoni também já disse isso em algumas ocasiões Mas até hoje não tivemos nada sobre isso Simplesmente acreditaríamos que chegaria na DLC 3.0 Passou a DLC 3.0 e nada aconteceu Agora a esperança fica para a DLC 4.0 E depois disso a Konami simplesmente não falou mais nada Então galera, eu até tinha confirmado isso para vocês Que a Konami teria confirmado que teríamos uma nova liga sul-americana Até o momento eles não tinham divulgado qual seria essa liga Até hoje eles não divulgaram aliás Mas muitos rumores estavam dizendo que seria a segunda divisão da liga argentina Ou quem sabe a liga uruguaia Mas isso não teve, não tivemos mais confirmações Nem mais pronunciamentos da Konami E atualmente não sabemos mais nada sobre isso Mas de fato sim, deve ter sim uma liga sul-americana Que já deve sim estar tudo certo Mas eu acredito que eles não incluirão ainda nesse PES 2019 Então muito provavelmente devemos sim ter uma nova liga sul-americana Ainda no PES 2020 Qual é essa liga eu ainda não posso confirmar para vocês Quem sabe sim pode ser a segunda divisão do campeonato brasileiro Muitas pessoas estão pedindo isso Então eu tenho certeza que para nós brasileiros É uma das nossas grandes pedidas para a próxima versão do jogo Então podemos esperar sim galera Uma nova liga sul-americana Porque eles já confirmaram isso tempo atrás Mas até hoje não tivemos a inclusão Eu acredito sim muito que no próximo título do jogo Quem sabe na DLC 5.0 Essa nova liga deve sim estar chegando para todos nós Vamos esperar sim que assim que eu tiver a confirmação quanto a isso Ou mais algum pronunciamento oficial da Konami Eu trarei sim para vocês novamente Por isso que é de extrema importância você se inscrever no canal Porque é aqui que você vai ficar por dentro de tudo que rola no mundo PES Não me esqueça de deixar o seu like aqui abaixo Eu vou ficando por aqui galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Até a próxima E falou! E falou! Legenda por Sônia Ruberti